Bom dia, então como estamos? Este é o meu primeiro vídeo sobre culinária, já sabem que o meu canal ou os meus canais são sobre aviação, mas resolvi alterar um pouco a dinâmica porque há muitas pessoas, muitos spotters que gostam de aviões como eu e nem sabem estrelar um ovo. Eu também não sei, vou experimentar agora e vamos fazer aquilo que a minha mãe já fazia. Um copo de água, o ovo e a chávena com o chá para depois fazer o nosso chá para beber. O ovo e a água aqui no copo serve para fazer o teste do ovo. O ovo ficou no fundo da água, portanto no fundo do copo significa que está em perfeitas condições de ser consumido. Se o ovo subisse, poderiam deitar fora e aconselho a que não partam o ovo no lixo porque vai cheirar muito mal. Portanto, o ovo caiu, está no fundo, está em perfeitas condições de ser cozinhado. Aqui temos a frigideira ou a sertão, como em alguns lugares dizem. Vamos colocar um pouco de azeite. Aqui em Portugal dizemos azeite de oliva. Já sabemos que o azeite é de oliveira, portanto das azeitonas. Em alguns lugares dizem azeite de oliva e azeite de girassol. O azeite de girassol é para nós o óleo. E o óleo não é tão saudável para a saúde. Portanto, eu uso sempre e sempre o azeite. O azeite, vamos tentar colocar o ovo direitinho. Vamos ver como é que ele ficou. Algumas pessoas gostam de usar sem sal ou com sal. Eu prefiro com um pouquinho de sal. Algumas pessoas gostam de pôr umas ervas aromáticas. Eu gosto de pôr uns orégonzitos para aromatizar. Fica excelente os orégãos nos ovos. Ou então uma salsa. Também podemos pôr salsa. A minha salsa é congelada. A minha salsa é congelada e ainda está fechada. Vou ver se consigo cortar antes de acabar de cozinhar. Temos aqui salsa, mas é salsa. Salsa daquela que as pessoas que vivem em casa sós. Salsa congelada. Algumas pessoas também gostam de deitar uma pitada de alho, que também fica muito bem. Então temos aqui já as várias cores. Temos o branco, temos o verde, temos a cor da gema. Neste caso ficou um bocado espalmada, mas vai ficar boa na mesma. Penso que os ovos, apesar de já não subirem, já não estavam muito, muito frescos. Vou colocar aqui o prato. Não sei se dá para ver. Temos aqui o prato tropical. Temos aqui o prato que comprei na Alemanha. Gosto muito dele. E a nossa frigideira ou a nossa Sertã. Vamos ver como é que isto está. Vamos ver como é que isto está. Quando vos fizer o petisco das moelas ou dos fígados de frango, com caril, então aí vão limber os lábios, os beiços, como se costuma dizer aqui na madeira. Vão limber os beiços. Ou seja, vão gostar muito. Eu penso que já está em condições. Podemos passar para o prato. Vamos apagar o fogão, antes de mais nada. Aqui ao lado, o que é que eu vou fazer? O chá. Aqui ao lado vou fazer o chá. Vou fazer o chá de frutos vermelhos. Temos aqui o nosso ovo feito com ervas aromáticas, a salsa. Temos aqui os orégãos, o pão de batata, o pão de batata, que fica muito bem, muito bem, pão de batata, para o café da manhã. Muito fresco, muito maleável. E às vezes até vem batata junto. A chá vena aqui, a chá vena aqui vem com os frutos vermelhos, chá de frutos vermelhos. Para o café da manhã. Para o café da manhã, sabe sempre muito bem, antes de ir para o trabalho. Espero que tivessem gostado. Para a próxima, eu prometo que vos faço um petisco de corações de galinha com caril. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.